Olha aquela foto aí E eu tô muito idiota Olha o que está aí Olha o que está aí Olha o que está aí Tem o que está aí É o que está aí, pô Fale o que está aí Fale o que está aí Fale 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 a banda, pô Fale É tempo de estar É hora de ouvir Eu tô com fome, velho Fome, fome, com meloba de novo, de novo A minha mão é na guitarra Meloba tá comendo, velho? Não, não tô comendo Puxa, pô, pô, chegou de manhã Tá com o melhor rango que teve de manhã, velho Tá com a melhor rango Viva Viva Adelis Júnior Estava essa, hein, pai Viva 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 É muito bom. Se inscreva no canal e no canal. Carabelo desse barco Aí também é barato Carabelo desse barco Toma